Olá, pessoal! Tudo bem? A aula de hoje é esse gorrinho super fofo. Trabalhei ele todo no ponto puff e lequezinhos, e deu esse efeito incrível. Esse gorrinho é tamanho adulto. Ele tem 55 cm de circunferência, ou seja, toda a volta que tem 55 cm e 21 cm de comprimento. Caso você queira fazer o gorrinho em outros tamanhos, eu vou deixar logo aqui abaixo na descrição a tabela com tamanhos e medidas. A forma que eu confecciono o gorrinho é fácil de adaptar outros tamanhos, então, é só seguir a tabelinha que vai estar aqui embaixo. Então, confira seguir a lista de materiais para confecção do nosso gorrinho super fofo. Para a aula de hoje vamos utilizar o fio mini cake. Esse fio super lindo que vem nessa forminha de cerâmica. O fio é 100% acrílico. Aqui eu vou utilizar a cor 20-24, que é esse mesclado de rosa, de las e branco. Vamos utilizar uma agulha de crochê de 3 mm e também uma agulha de crochê de 4 mm. E tesura para os arremates. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos dar início com 12 correntinhas. São 10 correntinhas, mas duas correntes para virar o trabalho. Nós vamos voltar na terceira corrente a contar da agulha. Então, 1, 2, 3. Aqui na terceira correntinha, vamos fazer um ponto baixo. Nós vamos trabalhar com um ponto baixo para cada corrente de base, totalizando 10 pontos baixos, contando com as duas correntes iniciais. Então, é um pontinho baixo para cada corrente de base. E aqui está a nossa primeira carreira. Agora, vamos virar para o avesso. vamos subir duas correntes. E agora, vamos voltar trabalhando, pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Então, cada pontinho tem duas alcinhas, pega apenas na de trás. E volta trabalhando com um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas na alcinha de trás. Que vai ficar esse detalhezinho aqui, que vai fazer com que a peça fique sanfonadinha. Então, sempre será 10 pontos baixos por carreira. Aqui, o último pontinho. E vai ficar desta forma. Vamos virar novamente para o avesso, subir duas correntes. E novamente, voltar trabalhando, pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas na alcinha de trás. Então, essa parte será repetição. Nós vamos trabalhar desta forma, com 10 pontos baixos por carreira, contando com as duas correntes iniciais, até dar a circunferência do gorrinho. Até completar 55 centímetros. Que será o tamanho da circunferência do gorrinho. Então, vou trabalhar sempre começando com duas correntes. E volto trabalhando um ponto para cada ponto de base. Sempre pegando apenas na alcinha de trás do ponto de base. Então, vou trabalhar os 55 centímetros e volto a mostrar para vocês a continuação do nosso gorro. Aqui, eu trabalhei até completar os 55 centímetros, trabalhando apenas em pontos baixos. Então, são 10 pontos baixos por carreira, pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Agora, eu vou mostrar para vocês como que eu fecho essa parte para dar continuidade ao nosso gorro. Então, aqui nós vamos unir as duas pontinhas. Cuidado para que a peça não fique torcida. E aqui, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Mas, caso você queira, também pode fazer uma costura. Então, vou introduzir a agulha pegando apenas na alça de trás, aqui do ponto de base. E na primeira correntinha lá do outro lado. Laça o fio, puxa. E essa mesma laçada, puxa por dentro da laçadinha da agulha. Novamente, introduz a agulha apenas na alcinha de trás e na correntinha do outro lado. Laça o fio e faz um ponto baixíssimo. E assim, nós vamos trabalhar em cima dos 10 pontos baixos de base. E emendando as duas pontas. E a emenda vai ficando desta forma. Então, aqui será o avesso da peça. O lado direito, é essa parte aqui, que vai ficar apenas com esse detalhezinho. Então, vou fazer a emenda. Um ponto baixíssimo para cada ponto de base, unindo as duas pontas. E eu volto a mostrar para vocês a continuação do nosso gorro. Então, aqui eu concluí a emenda. Então, aqui a parte do lado direito vai ficar desta forma, com esse detalhezinho. E a parte do avesso, que é onde a gente fez os pontos baixos, vai ficar assim. Agora, nós vamos trabalhar com a agulha 4. Para que o ponto fique mais soltinho. Então, aqui nós vamos iniciar com três correntes. Dá a laçada na agulha e volta aqui no mesmo pontinho de base. Aqui, vamos fazer mais um ponto alto. Duas correntes. E mais dois pontos altos, formando um lequezinho. Agora, nós vamos trabalhar com o ponto puff. Nós vamos pular mais ou menos cinco carreiras de base. Como que a gente vai usar aqui? Vamos deixar dois relevinhos desses de espaço. Então, serão esses dois que estão pra cima. E esse que está pra baixo de espaço. E vamos vir nesse segundo que está para baixo. O ponto puff será com três laçadas. Então, dá a laçada na agulha. Introduz no ponto de base. Deixa na agulha. Laça o fio novamente. Introduz no ponto de base. Deixa na agulha. E o terceiro ponto, deixa na agulha. Tira todos de uma vez só. Deixa os dois últimos. Fecha o ponto. Então, sempre vamos trabalhar pulando dois relevinhos de espaço. Então, laça o fio novamente. Pula cinco carreiras de base. Que será que as duas canaletas que estão pra cima e uma para baixo. Vem na segunda, que está para baixo. Aqui, vamos fazer mais um leque. Dois pontos altos. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Laça o fio. Pula novamente. O espaço aqui de duas canaletas pra cima e uma pra baixo. E aqui, vamos fazer o ponto puff com três laçadas. Laça o fio. Introduz no ponto de base. Deixa na agulha. Repete três vezes. Tira todos. Deixou os dois últimos. Fecha o ponto. Então, nós vamos repetir esta sequência até o final da carreira. Um leque, um ponto puff. Um leque, um ponto puff. Então, vou repetir esta sequência até o final da carreira. E eu volto pra finalizar com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira. E vai ficar desta forma. Então, é um leque, um ponto puff. Um leque, um ponto puff. Sempre pulando espaço, assim, de duas canaletas que estão pra cima e uma que está pra baixo. Vai ficar desta forma. Aqui, eu finalizei com um ponto puff. Vou vir aqui em cima da terceira corrente inicial e fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui dentro das duas correntinhas, introduzir a agulha e fazer mais um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir duas correntes. Agora, eu vou trabalhar um ponto puff em cima do leque e um leque em cima do ponto puff. Então, dá a laçada, introduz, deixa na agulha. Novamente. E vamos fazer o ponto puff com três laçadas. Tirou todos, deixou os dois últimos. Fechou o ponto. Dá a laçada, vem em cima do ponto puff. Aqui, vamos fazer dois pontos altos. Duas correntes. E mais dois pontos altos para formar o leque. Dá a laçada, vem em cima do leque. Um ponto puff com as três laçadinhas. Tirou todos, tirou os dois últimos. Então, nós vamos repetir esta sequência até o final da carreira. Um ponto puff para cada leque e um leque em cima de cada ponto puff. Então, eu vou repetir esta sequência até o final da carreira. E eu volto para finalizar com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira. Então, foi um ponto puff para cada leque de base e um leque em cima de cada ponto puff. Para finalizar a carreira, vamos vir aqui em cima do pontinho puff e fazer um ponto baixíssimo. A próxima carreira será exatamente igual à primeira. Inicia com três correntes e faz o lequezinho. São dois pontos, duas correntes e mais dois pontos. E em cima do leque, o ponto puff com as três laçadinhas. Duas, três. Fechou todos e fechou os dois últimos. Então, agora, o nosso gorrinho será repetição. Nós vamos trabalhar desta forma até atingir o comprimento desejado. Aqui, no caso, como é um gorro adulto, eu vou trabalhar até completar 21 cm de comprimento. Então, é uma carreira com o ponto puff e leque. Na próxima, o leque em cima do ponto puff e o ponto puff em cima do leque. Na próxima, o leque em cima do ponto puff e o ponto puff em cima do leque. Então, será repetição, desta forma. Sempre fechando com ponto baixíssimo na terceira corrente inicial. O ponto puff inicia com duas correntes e faz o ponto puff com três laçadas. E o lequezinho inicia com três correntes, um ponto alto, duas correntes, dois pontos altos. Então, eu vou repetir essa sequência até completar 21 cm de comprimento. E eu volto a mostrar pra vocês a continuação do nosso gorro. Aqui, eu trabalhei até completar 21 cm de comprimento. Caso você queira mais comprido, é só repetir mais vezes o ponto de leque ponto puff. Aqui, deu 12 carreiras. Então, os 21 cm dá mais ou menos a barrinha, mais 12 carreiras. Então, caso você queira um gorro tombadinho, é só trabalhar mais repetições. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu fecho a parte de cima do gorro. Pra fechar a parte de cima, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o centro do nosso próximo leque. Desta forma. Aqui, eu vou iniciar com as duas correntinhas. E agora, vamos trabalhar o ponto puff. Então, são três laçadinhas dentro do leque. Dois, três. Tirou todos, deixou os dois últimos, fechou o ponto. Dá a laçada, pula o ponto puff e vem no próximo leque. Aqui, trabalha com o ponto bem apertadinho pra fechar. E vamos fazer mais um ponto puff. Então, são três laçadinhas. Fecha o ponto. Vai ficar desta forma. Dá a laçada, vem no próximo leque. Vamos fazer três laçadinhas. Tirou todos, fechou o ponto. Então, nós vamos trabalhar com um ponto puff pra cada leque de base. Então, vou trabalhar até o final da carreira. Trabalho o ponto bem fechadinho aqui, pra que não fique um espaço muito grande entre um ponto e outro. Então, vou trabalhar até chegar aqui no último leque. E volto a mostrar pra vocês a continuação do gorro. Trabalhei toda a carreira. Então, é um ponto puff em cima de cada lequezinho. Ele vai ficar fechadinho assim. Agora, vamos fechar com ponto baixíssimo. Finalizando aqui essa carreira em cima do pontinho puff inicial. Finalizo com ponto baixíssimo. A parte de cima vai ficar desta forma. Então, agora, vamos fazer a carreira final pra fechar o gorrinho. Vamos subir duas correntes. Aqui nesse primeiro espacinho, vamos fazer um ponto puff. Um, dois, três. Fechou todos. Fechou o ponto. Dá a laçada. Pula dois espacinhos. Vem no terceiro, um ponto puff com as três laçadas. Dois, três. Tirou todos. Fechou o ponto. Novamente. Pula dois espacinhos. Vem no terceiro. Três laçadinhas. Tirou todos. Fechou. Pula dois espacinhos. Vem no terceiro. Novamente. Um ponto puff com as três laçadas. Dá a laçada. Pula os dois espacinhos. E aqui, o último ponto puff. Dois. Três. Sobrou os dois últimos espacinhos. Vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui em cima do ponto puff inicial. Então, aqui é só fazer o arremate do fio. Que o nosso gorrinho vai estar pronto. Fica super fofo, não é mesmo? Para o arremate. Vamos cortar o fiozinho. Puxar ele todo para a frente. Divide o fio em dois. Vem um pontinho ao lado. Puxa um dos fiozinhos. E aqui, dá dois nozinhos para que o trabalho não desmanche. Esse fiozinho que sobrou, é só esconder por baixo dos pontos de base. Então, pessoal, aqui eu fiz todo o gorrinho. Aqui a parte de cima ficou desta forma. Agora, para finalizar o gorrinho e dar aquele toque especial, eu fiz um pompomzinho. O pompom, para quem não sabe fazer, eu ensino aqui no canal. Eu vou deixar o link logo aqui acima no card. E também, logo aqui abaixo, na descrição do vídeo. Então, o pompomzinho, eu usei... O kit faz pompom de sete centímetros e meio, mas o pompom vai de acordo com o seu gosto. Então, feito o pompom, eu deixei dois fiozinhos aqui para amarrar no gorro. Então, vou vir aqui na parte de cima, bem aqui onde tem os pontos puffs, e vou passar um fiozinho de um lado. Puxar um fiozinho do outro lado. Então, aqui tá o miolinho, vou colocar aqui do outro lado. Puxa os dois fios. O pompom vai ficar aqui em cima. E aqui na parte de dentro, eu não costumo dar nó, então, eu dou um lacinho. Porque caso o cliente queira tirar o pompom, ele pode tirar. Mas caso você queira dar um nozinho, também deixa ele fixo. Pode ficar à vontade. Então, dou um nozinho e faço o lacinho. Então, eu corto aqui o que ficou de excesso do fio e deixo um bem curtinho aqui dentro. E aqui está o nosso gorrinho concluído. Ficou super fofo, não é mesmo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe seu joinha aqui no vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber as próximas novidades. Beijos e até a próxima, pessoal! Música 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 Legenda Adriana Zanotto